Ah, Senhor, dá-me palavras pra Te dizer Pois diante de Tua grandeza Eu não sei falar, eu não sei Ah, Senhor, meus versos são pobres pra Te adorar E meus gestos não podem expressar Quão precioso és o Senhor Pois Tu és maior que todo louvor Que tudo é pouco pra Te adorar E nem a mais bela canção é capaz de alcançar O Teu infinito amor Pois Tu és maior que todo louvor Que tudo é pouco pra Te adorar E nem a mais bela canção é capaz de alcançar O Teu infinito amor Tu és maior que toda canção de louvor Soberano, Supremo, Senhor Quem pode Te alcançar? Tu és maior que os acordes de uma canção E os versos do meu coração Não são capazes de louvar-Te como és Tu és maior que o Teu infinito amor Tu és maior que toda canção de louvor Soberano, supremo Senhor Quem pode te alcançar, tu és nós Que os acordes de uma canção Que os versos do meu coração Não são capazes de louvar-te como és Tu és nós Que os acordes de uma canção Que os acordes de uma canção